News, News. Agora, as principais informações do estado do Pará, do Brasil e do mundo. News. O Carnaval Carioca já começou, pelo menos de forma não oficial. Dezenas de blocos desfilaram pela cidade antecipando em uma semana o início dos festejos. O primeiro dia está sendo muito bom. É uma ótima forma de começar o ano. Já assim com essa energia, o povo todo feliz, na rua. É uma sensação de liberdade muito grande. No centro do Rio de Janeiro, o bloco Vem Cá Minha Flor arrastou uma multidão com música e pernautas animados. E eu estou aqui porque eu sei que se eu abrisse o meu Instagram hoje de manhã, todo mundo estaria aqui. Seja incrível. Eu amo o Carnaval. Eu venho todos os anos. Sou apaixonada. É lindo. Principalmente aqui no Rio. Todos os anos, centenas de blocos se apresentam pelo Rio de Janeiro arrastando multidões. A tradição se espalhou pela cidade, dividindo as atenções com os desfiles das escolas de samba tradicionais. A informação atualizada em aprovínciadopará.com.br. Aqui você fica bem informado. A qualquer momento, mais news.